Eu sempre acompanhei à distância por meio também da mídia especializada. E assim, eu já sabia que o projeto da capa tinha levado para aquela região, além do Val do Araguaia, no estado do Mato Grosso, a região mais conhecida como a região da Barra do Gás, já tinha levado há décadas tecnologias que não eram adotadas pelos pecuários da região, tanto na parte de rebanho como na parte também de exploração da terra, e se tornou uma referência para pecuaristas que já estavam lá e para pecuaristas que depois chegaram na região. Então, sempre foi um projeto que incorporou muita tecnologia que hoje ainda são tecnologias consideradas como avançadas para a atualidade, mas que, na época, outros pecuaristas adotavam, como, por exemplo, irrigação de pastagem, irrigação de áreas para produção de volumor suplementar, correção do bação de solo, o programa de melhoramento genético. Então, tudo isso, a capa esteve assim na vanguarda para aquela região. O projeto da capa hoje é uma referência, vamos dizer, em tudo que se busca em qualquer projeto de exploração da terra, do meio ambiente, que são, vamos dizer, as bases de sustentabilidade, tanto técnica como econômica, social e ambiental. Mas, daqui a sete safras, metade da área útil será de pastagem, metade será de agricultura. Então, mas o rebanho, durante esse período, não vai diminuir. Então, a área de pastagem que será reduzida pela metade da área útil terá que sustentar o rebanho atual, então vai ter que intensificar. Então, isso está dentro do conceito de sustentabilidade, que é usar menos área para produção animal. Ao mesmo tempo, metade da área útil será cultivada com lavoura, com produção de grãos na safra e, depois, com pastagem para fazer a integração lavoura-pecuária, que também está dentro de um programa que atende esses pilares da sustentabilidade para usar menos a terra, usar com mais eficiência, preservar os recursos naturais, mitigar os efeitos provocados por carbono, por metano e assim por diante. E aí